O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Tá no meu paladar, tá no meu olhar, tô olhando E o amor, teu amor, fica matejando em mim Tá no meu coração, a luz do luar voando Tá no meu coração, tá no meu coração, tá no meu coração Dessa vez me pegou, nunca foi tão assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você, mais uns 200 anos Vem a cá, menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do teu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero e jamais ver Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe em ti, nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim E eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome E eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver